Dá tempo aqui, meu diretor? Não de beber água, que eu já bebi ali, de chamar o recado do telespectador. Três minutos, vamos lá. Boa tarde, meu amigo. Nico, oi! Manda um abraço pra minha irmã criança. Já marcou lá, ó, já avisou. Se não for criança, não for idoso, esquece. Não gosta de mim. E pro meu pai, drasto, idoso, gosta de mim. Eles não pedem o programa seu, é a Kelly Dias. Kelly Dias, que é criança ou é idosa? É, vai fazer o quê? Próxima, um beijo pra eles aí. Nico, oi! Hoje é dia de festa, aniversário do maridão Marquinho. Hoje tem... Marquinho, Marquinho, você vai ver hoje à noite. É, surpresa, tchau, parabéns. Você vai ver a pegada. Sou Liliane, telespectadora do Balanço, aqui do Vila do Sol. Manda os parabéns pra ele, Nico. Feliz aniversário, meu amor, diz ela. Te desejo muitas felicidades, muitos anos de vida. Te amo. Que mulher apaixonada. Que homem esse Marquinho, hein? Hã? Mulher toda derretida por ele. Isso é o maior presente que ele tá ganhando. É ter essa mulher do lado dele. Viu, Marquinho? Mas se puder vir uma caixinha de bombom, né? É, isso aí. Próxima! Que homem! Que o quê? Ué, Bebiano, você errou o corte? Provado está. Aí, Bebiano? Prova contra você aqui, ó. Alô, Buquerque Júnior! Dá uma olhada. Dá uma olhada no diretor de corte aí, Buquerque Júnior! Olha a audiência! Ei, Dalino! Nico, você e sua equipe são nota mil. Sou Idalino de Patinga. Ô, Valber, pra não perder o costume, manda essa foto pra mim aí. Não é? Posteridade. Manda por gentileza. Próxima! Ela aí, linda! Boa tarde, Nico! Essa é a Ana Clara. Manda um abraço pra ela, é sua fã. Ana Maria, que falou a Ana Clara. A Ana Clara, pra ela, manda beijos, beijos, abraços, meninos. Criança, criança me ama. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, rapaz. Aí, criança, me amam! Boa tarde, Nico! Esse é o meu filho Moisés. Ele é seu fã. Seu programa é nota mil. Um abraço a todos da equipe. Somos do Baixo Santos Dumont 1, hein, Governador Valdares? Nós mostramos o Santos Dumont na abertura do BG aqui hoje. Um beijo pra ele. Alô, Moisés! Estamos junto, Moisés? Vanessa com ele. O outro Moisés é lá do Planalto. Um beijo pra ele. Rapaz, tentando lembrar o nome da menina lá que trabalha com a Michelle, esqueci.